O ouriço terrestre é um mamífero pequeno. Atualmente, existem 16 espécies distribuídas em 5 gêneros, distribuídas por toda a Europa, Ásia e África. Esses animais se tornaram muito populares nos últimos anos, mas eles podem ser animais de estimação? Nesse vídeo do Perito Animal, nós falaremos sobre as leis, comportamento e cuidados que os ouriços precisam para que você possa entender a resposta dessa pergunta. Vamos lá! O comércio do ouriço africano domesticado, apesar de ser popular em redes sociais, é ilegal no Brasil e a sua criação é proibida pelo Ibama. Comercializar, criar, reproduzir ou transferir esses animais é considerado crime. O ouriço não é um animal doméstico. Ao contrário do cachorro ou do gato, ele não convive com o ser humano há gerações, e isso faz com que a posse dele em um ambiente doméstico seja incompatível com as necessidades e o comportamento das espécies, como cavar e procurar insetos. Ter um ouriço terrestre como animal de estimação, principalmente se nós não estivermos cientes da etologia da espécie, favorece o desenvolvimento de problemas comportamentais, como o estresse, que podem causar o desenvolvimento de certas patologias. Ou seja, além de violar as cinco liberdades do bem-estar animal, nós também estaríamos colocando em risco o bem-estar das espécies. O ouriço também é um animal solitário e crepuscular. Nós não devemos esperar dele um comportamento sociável, afetuoso ou ativo durante o dia. Muito pelo contrário, ele é um animal independente que passa a maior parte do dia dormindo, e já no entardecer, nós podemos observar como ele sai da toca em busca de comida e com vontade de se exercitar. Embora eles possam se acostumar com a presença de pessoas, a maioria dos ouriços não é sociável. Em alguns casos, eles até sentem medo em relação aos seres humanos. É muito importante ser claro quanto a esses pontos para evitar que o número de animais abandonados seja ainda mais alto devido a uma adoção ou posse irresponsável. E antes de continuar, nós recomendamos que você já assine o nosso canal para se manter atualizado com todos os vídeos. E mesmo que fosse legal adotar o ouriço, saiba que ele precisa de um espaço mínimo de 2 metros por 70 por 50 centímetros, um ninho onde ele possa se esconder e uma temperatura entre 25 e 27 graus Celsius. A alimentação deles precisaria ser feita naqueles momentos de maior atividade, ou seja, ao pôr do sol e no nascer do sol. E nesse caso, também seria importante ter alimentos específicos para as espécies deles, proporcionados por um veterinário especializado em animais exóticos. Geralmente, são oferecidos animais insetívoros para mamíferos com baixo teor de gordura. E também é recomendável que no caso da alimentação de um ouriço, estejam presentes insetos, frutas e vegetais. Quanto à convivência com outros animais, nós já comentamos que o ouriço é um animal solitário e que é também bastante afetado por ruídos e movimentos intensos. Então, além de ser proibido, não é aconselhável adotar um ouriço se nós tivermos outros animais em casa. A saúde também é um aspecto importante dos ouriços. Os problemas e patologias de saúde mais comuns neles são pele seca, parasitas, diarreia, obesidade, resfriados e pelos emaranhados nas patinhas. E aí, você já sabia tudo isso sobre o ouriço? Gostou do vídeo? Conta pra gente nos comentários e não se esqueça de assinar o canal para não perder os próximos vídeos. Vem coisa boa por aí, hein? Até o próximo vídeo, peritos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho